Iniciada, gente. Estamos ao vivo. Olá, pessoal. Estamos começando mais um Em Pauta, que é a live que a Dulce tem organizado. Desde quando começamos a quarentena, esta é a nossa terceira live. Hoje é dia 3 de abril de 2020. Nós estamos começando esta live com o tema Fake News e Vigilância Tecnológica em Meios à Pandemia, Desafios para a Democracia. Eu sou o Tiago Coutinho, sou secretário-geral da Dulce, na atual gestão. E sou professor também do curso de jornalismo da Federal do Cariri. Para a gente debater um pouco hoje sobre essa temática, a gente convidou a professora Helena Martins, que é professora do curso de Publicidade e Propaganda e coordenadora da UFC, né? E coordenadora do Laboratório de Pesquisa em Políticas, Tecnologia e Economia da Comunicação. E também é integrante do coletivo Intervozes, né? E também, hoje à tarde, com a gente, convidamos Pedro Mourão, que é doutorando em Sociologia na UES, que tem estudo sobre comportamento político nas redes sociais, e está fazendo graduação em análise e desenvolvimento, e compõe o Grupo Árida, que é um grupo de pesquisa e estudo coordenado pelo professor José Maria Monteiro, da pós-graduação em Ciência da Computação da UFC, né? E, para nos ajudar a computar informações a respeito de fake news, dúvidas, a gente está contando com a participação do Lucas Cabral, que também faz parte do Grupo Árida, e que está ajudando ao Pedro nos levantamentos de dados sobre a atual pesquisa dele, né? Nós estamos ao vivo, né? Pelo YouTube, nosso canal, e, infelizmente, a gente teve um problema técnico e nós não estamos transmitindo pelo Instagram, né? Mas você pode acompanhar aqui. Tá. Para começar, né? Assim, eu queria perguntar ao Pedro e à Helena, né? Que a gente sabe que fake news não é uma coisa, assim, muito nova, é um fenômeno bem antigo, né? As notícias falsas. Porém, nos últimos anos, ele tem ganho, a fake news tem ganho muito destaque, né? E tem participado de vários debates, né? Eu queria perguntar o que é que aconteceu nos últimos anos para que ela esteja tão presente no nosso cotidiano e como é que ela tem afetado as democracias no mundo, né? Quem é que pode começar? Pedro? É, é... Helena, então... Tranquilo, boa tarde. Todas e todos. Eu estou escutando minha voz, não sei como... Pronto, melhorou. Primeiro, eu queria comentar, assim, que a gente tem uma discussão conceitual aí em torno desse problema, né? O termo mais usual, de fato, é fake news, mas eu prefiro trabalhar com o conceito de desinformação, que é um conceito que a Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos usa também, define como um processo de disseminação massiva de informação falsa, que se faz, um, sabendo da sua falsidade, e dois, com a intenção de enganar o público ou uma fração dele, né? O Intervozes, vários coletivos e pesquisadores também se utilizam do termo desinformação, com o qual a gente tenta enfatizar, ressaltar o caráter instrumental, deliberado da produção de um ambiente social desinformado, né? Então, não se trata só de uma notícia equivocada, descontextualizada, mas algo, de fato, pensado para gerar um ambiente de debate muito contaminado por informações confusas, enfim, por problemas, e que tem, na base também desse intuito de desinformar, o intuito de gerar modificações políticas e econômicas. Então, acho que é importante pontuar um pouco essa discussão. No caso da desinformação, de fato, ela é um fenômeno histórico, né? Tem um livro do Marc Bloch, um historiador francês, muito importante, acho que vai situar a desinformação na antiguidade, na Idade Média. A gente também sempre faz questão de ressaltar que o próprio sistema de comunicação brasileiro passou por muitos casos notórios de desinformação. A mídia tradicional, que hoje se arvora como dona da verdade, como detetora de credibilidade, na verdade, também produziu muita desinformação ao longo da sua história. Mas, nos últimos anos, o que a gente tem visto é um fenômeno mais particular, porque essa desinformação está associada às plataformas digitais, né? Às redes sociais, e mais especificamente ao WhatsApp, como a gente tem visto, ao Twitter, ao Facebook, etc. Tanto é que a gente teve processos eleitorais, tanto nos Estados Unidos, como no Reino Unido, no caso do Brexit, e também em vários outros países. Eu sempre recomendo, né, para a gente, além desses dois exemplos, dar uma olhadinha no filme Privacidade Hackeada, que vai mostrar casos muito graves em praticamente todos os continentes, de uso da desinformação por meio das plataformas digitais, que trazem algumas características mais próprias desse ecossistema midiático contemporâneo. Primeiro, as plataformas, elas funcionam de uma maneira pouco transparente. Há uma possibilidade de mineração de dados e de envio direcionado para determinadas pessoas, para grupos de pessoas, de conteúdos. Então... Mas nós poderemos, coletivamente, socialmente, discutir essa situação, falar, olha, o que está ali não é verdade e tal. No caso das plataformas, o que acontece é que nós sequer sabemos o que tem sido difundido e produzido, porque, de fato, há essa opacidade no funcionamento dessas plataformas, né? Toda uma mediação algorítmica, e uma opacidade que funciona a partir dessa lógica de dados, né? Da captura e do processamento de dados pessoais. Além disso, também, uma outra diferença é a questão da velocidade e da penetração dessas informações, desses conteúdos no conjunto da sociedade. Nós temos hoje praticamente o cotidiano mediado pelos telefones, celulares, né? Pelos computadores. O tempo todo a gente está recebendo informação, repassando informação. Então, tem uma velocidade também nisso, que é diferente do que a gente tinha antes, né? E uma capacidade também de expansão. Só para a gente ter uma dimensão disso, o próprio Instituto Reuters coloca que o WhatsApp é uma das fontes de informações mais recorrentes no Brasil, né? São mais de 130 milhões de contas de brasileiros nessa plataforma apenas. Então, daí a gente consegue ter uma dimensão também nessa forma de operação. Os riscos para a democracia é porque todo esse cenário, essas características fazem com que a gente possa ter, inclusive, uma modulação de comportamentos e uma modulação da nossa forma de ver os problemas a partir desse uso de dados, desses outros mecanismos associados às plataformas virtuais. Acho que o exemplo mais, talvez, fácil da gente colocar é a própria eleição, né? O último no Brasil é o Jair Bolsonaro, onde a gente teve um disparo maciço de desinformação para determinados públicos, com conteúdos que foram depois, inclusive, revelados, né? Por várias reportagens e tudo mais. E a gente viu que, infelizmente, as instituições não responderam a isso e que isso foi muito efetivo. Assim como foi efetivo também toda a lógica de campanha do Donald Trump, que fazia cerca de 500 posts por dia. E aí não são posts que vão estar lá na timeline daquela pessoa, né? No perfil dela. São posts ocultos para a maior parte das pessoas, que só aparecem para aquele grupo que acabou recebendo essa informação. E vale sublinhar que essa possibilidade de direcionamento, ela se dá também porque essas plataformas permitem. E porque há uma economia política por trás do funcionamento dessas plataformas que é baseada na captura de dados e no uso de dados, né? Então, há um pesquisador chamado Eugenio Morozov. Elas não têm uma ética específica. Elas funcionam com mecanismos para fazer com que a gente esteja permanentemente clicando, acessando. Então, se para isso for necessário colocar um vídeo extremista, né? De direita absurdo ou anticientífico, que chame a atenção, elas farão isso, né? Possibilitarão, inclusive, que esses vídeos sejam monetizados, como também reportagens do Intercept, de outros periódicos, que têm mostrado o que acontece, por exemplo, no YouTube. Um amplo favorecimento de conteúdos extremistas, porque eles geram mais atenção e fazem com que nós permaneçamos acompanhando, comentando, divulgando esse tipo de conteúdo. Para finalizar essa primeira intervenção, queria apontar que o que nós temos visto é, de fato, muito grave nesse contexto agora da pandemia do coronavírus, que é uma pandemia que merece o nosso olhar mais cuidadoso e profundo, porque, de fato, modifica, não só coloca em risco a vida de milhares de pessoas, leva à morte, inclusive, de milhares de pessoas, mas também, na minha ótica, modifica a própria geopolítica, hoje, mundial. E o que a gente tem em vista é um amplo número de desinformação circulando. A imprensa já noticiou, por exemplo, que no Irã, pelo menos 40 pessoas morreram intoxicadas, porque acreditaram que, tomando álcool, elas se protegeriam do coronavírus, né? Tem reportagens da Exame e de outros portais sobre esse caso. O Ministério da Saúde brasileiro também já publicou um dado de que, pelo menos, 80% dos conteúdos que recebeu associados como conteúdos falsos, né? Vistos como conteúdos falsos, eram sobre o coronavírus. E o que a gente tem visto são saídas também muito problemáticas, né? Você tem desde países proibindo a expressão, o uso da palavra coronavírus, até países que estão colocando leis que punem, por exemplo, com pena de prisão por cinco anos, quem compartilhar notícias falsas, ou até também ações das próprias plataformas, caso do Twitter, que colocou entre os seus termos de uso uma definição de que quem colocar conteúdos que sejam contra as determinações da OMS, anticientíficos, né? poderão ser retirados do ar, como foram, inclusive, conteúdos do próprio presidente Jair Bolsonaro. Na minha opinião, né? É uma medida muito arriscada, porque coloca nas plataformas o poder de dizer o que vai circular ou não na rede. A gente pode aprofundar também ao longo do debate isso, mas eu já queria pontuar que há o problema e há também uma discussão em torno das saídas para esse problema. Pedro? Primeiramente, boa tarde a todos. E eu gostaria primeiro de agradecer algumas pessoas, né? As que estão nos assistindo em casa, primeiramente. Obrigado por ficarem em casa, né? Que bom estar em casa. Eu gostaria de agradecer primeiramente à professora Helena pelo convite. Muito obrigado. a você, Tiago, também. A Adúfice, um trabalho maravilhoso de divulgação científica, de ciência e saber. E agradecer o meu programa de pós-graduação que me possibilitou fazer doutorado, que é o programa de pós-graduação em sociologia da UES, coordenado pela professora Mônica Martins. E agradecer o meu orientador, o professor Alexandre Barbalho, pelo trabalho que a gente tem executado nessa pesquisa. Agradecer também a equipe do Arida, professor do projeto Faro Digital, professor Zé Maria Monteiro, do programa de pós-graduação em ciências da computação, né? Da UFC. Os colegas Maria Escobar, que estão trabalhando conosco na análise desses dados sobre o COVID no WhatsApp. o professor Diego Medeiros, que é do... também do programa de pós-graduação, é aluno e também é professor da área de medicina na UES. O professor Lucas Cabral, o senhor Ricardo Moura, doutor Ricardo Moura, jornalista, comunicólogo e cientista social, também está trabalhando com a gente nessa pesquisa. e agradecer ao Ivandro, né, colega nosso do Arida, o Leonardo, e é isso, né, começando os agradecimentos, né? Podemos começar. Eu, não, o que acrescentar na fala da professora Helena, acho que ela foi uma fala muito precisa, uma fala muito pontual e cirúrgica, até. Nesse aspecto, eu gostaria de salientar o que é que eu estou fazendo nesse momento em relação à pesquisa. Nós montamos um monitor de fake news, de discurso, em 60 e... perdão, 86 grupos de WhatsApp. Nesse momento, nós monitoramos essas falas para poder avaliar quais são as narrativas construídas, quais são as representações sociais faladas sobre o Covid-19 no Brasil, especificamente. E o que a gente tem observado são algumas, algumas pontuações interessantes. Deixa eu pegar aqui só o material. Um minutinho. Enquanto isso, eu gostaria de acrescentar que o discurso de ódio, ele tem uma penetração na sociedade muito antiga. Você constrói, dentro da Bíblia, você pode perceber várias narrativas pontuais em que uma tribo X vai falar que fã de tal a tribo Y é de um deus diferente, por isso eles têm que ser destruídos, eles têm que morrer. E você tem até no Brasil mesmo, um caso bem específico, que durante a escravidão no Brasil, os jesuítas utilizavam o discurso de que os negros e os índios eram descendentes de Caim. até no Brasil mesmo, um caso bem específico, durante a... Oi, cortou aqui, não ouvi, pode repetir? Oi? Alô? Estão ouvindo, Pedro, pode continuar. Alguém falou, eu... alguma coisa? Eu teria... Não, não, pode continuar. Pois é, então, essa construção da destruição do outro, simbolicamente, é o primeiro passo para a destruição material do indivíduo. Isso é fundamental porque você pode perceber que em diversos momentos a construção da narrativa no WhatsApp, ela é muito casada, ela é muito cruel, porque há ilusão de que não há vigilância ali dentro. Quando todos sabemos, entre aspas, alguns tem inocência ou não, achar que a internet não tem vigilância alguma, ela é totalmente monitorada, tudo é monitorado na internet. Então, o que a gente pode pensar sobre isso? Alguns dados específicos sobre esse processo? Nós estamos monitorando esses grupos há umas duas semanas, desde mais ou menos do começo da quarentena em Fortaleza. Nós temos entre 5 grupos analisados com o nosso amigo Lucas Cabral, que está aí na nossa live, o nosso fantasma da máquina, e a quantidade total de usuários que interagiram nesses grupos até agora foi de 2.154. A quantidade total de mensagens enviadas analisadas até agora foi de 18.114, eu vou falar de alguns números e depois vou comentar eles com calma, porque o número sozinho não quer dizer nada. O que nos interessa é o que esses números significam, em termos práticos. A quantidade total de mensagens com arquivos de mídia, 8.868, ou seja, existe uma demanda de quase metade das mensagens contendo algum arquivo de mídia. o discurso sempre na internet é muito visual, é muito expressivo midiaticamente. Quantidade de mensagens com mais de um compartilhamento, 898, ou seja, já é uma quantidade menor, nesses grupos monitorados a tendência foi compartilhar um pouco menos, talvez por recente estar compartilhando, mentira, não sei, cabe uma análise melhor. Percentagem de mensagens com arquivos de mídia, 48,95%, ou seja, metade praticamente de tudo que a gente gera pelo WhatsApp é uma mídia embutida, tem um áudio, tem um vídeo, tem uma foto, e nós somos seres sensoriais. Então, cada vez que você envia uma foto para alguém, alguém gera uma expectativa sobre o que está ali dentro. Uma ansiedade, isso mostra até que tipo de ambiente nós estamos vivendo hoje de propensão à crise de ansiedade. um apelo imagético, um apelo visual, um apelo... Isso podemos comprovar numericamente, né? Porcentagem de mensagens com links, 12,29%, porcentagem de mensagens idênticas com mais de um compartilhamento, perdão, 4,95%, 5, vamos redondar para 5, porcentos são mensagens idênticas. Como é que... Eu falo para vocês, fiquem aí, para vocês pensarem e responder comigo. Esses dados eu peguei hoje, peguei, está com, sei lá, acho que meia hora. 5% do que é compartilhado é idêntico, 86 grupos. O que é que isso quer dizer? 5% do que está circulando ali está se tornando uma coisa viral, está se tornando uma coisa de disseminação massiva. Quem é que checa isso? Quem é que sabe se é verdade ou mentira? O percentual de mensagens como corona ou covid, 12,12%, ou seja, agora 10 mensagens, uma vai ser sobre coronavírus, praticamente. O percentual de mensagens com o Xin, Xin, eu utilizei aqui o radical Xin para poder pegar as palavras que têm a vinculação com China e chinês, no caso do vírus, 2,25%, ou seja, é pouco, mas mesmo assim estão construindo uma narrativa, que eu até coloquei aqui para falar, da sinofobia. o que é a sinofobia? É uma xenofobia dedicada ao povo chinês, ao povo oriental, especificamente ao povo chinês. Estão construindo uma narrativa que não é a população, pode ser pelo percentual de 2,75 só, ou seja, 2% falam que achar pragmaticamente que isso é uma praga chinesa, né, digamos, não é nada disso, né, e a mensagem, o percentual de mensagens contém ciência, 0,56% falam em ciência em relação ao que nós estamos analisando, e o percentual de mensagens contém o Deus, 2,75%, ou seja, as pessoas confiam ainda muito mais em Deus do que na ciência. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, como a ciência se distanciou tanto da realidade das pessoas que elas não conseguem associar uma doença pandêmica com uma resposta científica, mas sim, uma resposta divina, uma resposta sobrenatural. Como o sobrenatural age sobre a gente, né, e se é que age ou de que forma ele age, né, aqui no caso socialmente. Os outros pontos que eu queria comentar, nós construímos um top 10 de URLs mais compartilhadas. Claro que esses dados estatísticos, eles são enviesados, tem um viés aí contido, porque a gente não consegue segmentar eles a partir de grupos que nós queiramos captar, nós pegamos grupos abertos, disponíveis na internet, são grupos que são públicos, e há uma tendência ainda muito forte do bolsonarismo, porque o primeiro link que a gente tem aqui é um link da rede bolsonarista, o segundo também é mais notícia vinculada ao quê? No caso, saiba mais sobre cada tipo de álcool para higienizar as mãos, segundo informações de farmacêutica especialista em clínica. Ou seja, as pessoas estão querendo buscar saber mais, ou seja, se instruir, isso é muito positivo, a internet está tendo um passo muito bom nisso, mas a credulidade ainda é muito forte, né? A imprensa global pesquisa qual o seu grau de satisfação com o governo do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, estamos percebendo que já há uma percepção popular de que o trabalho da presença da República não está sendo tão eficaz e nem eficiente em relação às medidas tomadas sobre o coronavírus. Quais são as outras informações? Desembargadora plantonista do Estado do Mato Grosso derruba trechos do decreto do governo estadual e o evento de transporte coletivo e o serviço de Cuiabá, ou seja, há uma percepção de como os poderes estão conflitantes entre si, o executivo, o judiciário, mesmo na esfera local mesmo, no caso do Estado do Mato Grosso, aqui citado. Você não vai me entender? Alô? Sim, agora, Pedro, aproveitando assim que a gente está recebendo perguntas, de quem está nos assistindo. É importante também que vocês deem like na nossa página para a gente poder impulsionar ainda mais esse debate. E uma das perguntas que apareceu foi do Luiz Carlos, e ele está perguntando se dá para a gente saber qual é o nível de penetração das redes de extrema direita dos Estados Unidos dentro do Brasil. com as fake news no Brasil. E se é possível da gente ter essa informação? Um abraço, Luiz. Cara, assim, é uma pergunta bem complexa, Luiz, uma pegadinha aí cruel, porque o WhatsApp não é da cultura norte-americana, é uma coisa mais das culturas de países latino-americanos e desenvolvimento, né? África do Sul, Índia, México, Brasil. Existe uma construção de narrativa similar, em que você coloca alguns personagens da arena política sendo gladiados da mesma forma. As estratégias são as mesmas, as estratégias são as mesmas, mas o conteúdo, ele é localizado, é focal. Pedro? Oi, era isso. Tá, e Helena, eu acho que tem uma, você falou um pouco no começo da sua fala, que é importante, né? A gente teve recentemente os tweets do presidente e também postagens no Facebook e do Instagram que foram derrubadas, né? Algumas pessoas comemoraram isso, porque, enfim, né? Nós temos um presidente que mente em rede nacional, porém, assim, quais são os perigos dessas atitudes quando são tomadas, assim, estão nas mãos das empresas privadas? É, até vou retomar um pouco essa informação. Na última sexta-feira, 27, o Twitter alertou, né? Que estava empregando mais ferramentas automatizadas para poder gerar uma, evitar uma perda de contexto. Poderia acontecer isso, mas para poder monitorar o que estava circulando na rede e que tinha aumentado o entendimento de dano para incluir aqueles que vão contra as orientações das autoridades de saúde, né? Como eu coloquei, a rede definiu, ela mesma, que excluiria, por exemplo, tweets que neguem recomendações, que divulguem medidas de prevenção e tratamento ineficazes, que neguem fatos científicos e etc. Essa é uma preocupação muito grande porque a gente não pode ser casuístico, né? Se agora interessa, por exemplo, que a gente retire os tweets do Bolsonaro, que eles não circulem, que eles não tenham projeção, né? Para evitar que mais pessoas se contaminem e mais problemas derivados deste, por outro lado, a gente não pode naturalizar e muito menos legitimar uma prática privada que pode se voltar contra a gente, né? Eu queria muito resgatar que o Marco Civil da Internet, uma lei brasileira aprovada em 2014, tratou desse tema, né? Naquele contexto, as plataformas vinham sendo muito pressionadas para poder retirar, remover conteúdos desse tipo, falsos, enfim, conteúdos que pudessem conter crimes, como pedofilia, e o Marco Civil, ele é muito explícito no seu artigo 19, né? Que trata sobre liberdade de expressão em dizer que a retirada de conteúdo pode acontecer somente por determinação judicial, né? Quer dizer, é a partir da definição da justiça que não pode circular que a rede deve retirá-lo e não por apenas por conta própria, né? Ela até pode fazer isso em casos muito específicos, né? Como crime de pedofilia e outros crimes já tipificados e que sejam muito notórios naquele conteúdo da mensagem. Mas esse viés interpretativo não cabe à plataforma, né? Cabe à justiça. E eu queria dizer que a justiça, ela pode sim ser acionada. A gente viu, inclusive, isso em relação à campanha, né? Também do governo federal, o Brasil não pode parar, aquela campanha de TV, rádio, enfim, que o governo federal gastou alguns milhões e que por uma determinação pedido do MPF, depois acolhido pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, acabou sendo retirada do ar, né? A campanha foi retirada do ar, acho que em menos de dois dias. Quer dizer, a gente pode sim ter uma determinação judicial que leve a uma retirada de um conteúdo nocivo. Acho que isso é mais democrático, mais transparente, mais inclusive afinado com a legislação brasileira do que uma prática autoritária de uma plataforma, que hoje pode ser interessante, mas se ela, por exemplo, definir, tirar a live da Dulce do ar, ou tirar alguns conteúdos, como acontece muito, inclusive com conteúdos feministas, etc., simplesmente a gente vai ter problemas. Quer dizer, não podemos apostar na censura privada como uma resposta a uma questão tão complexa. Nós temos que apostar, ao contrário, em mais democracia, em mais participação, em mais transparência. Agora, diante disso, você falou um pouco com relação a essa questão de buscar na justiça, mas quais são os outros mecanismos que a gente pode pensar na sociedade como formas de alternativa para que a gente também impeça a disseminação massiva de fake news? A gente pode pensar algumas propostas mais concretas? Acho que eu falo e depois o Pedro também complementa porque eu sei que o área do laboratório está querendo desenvolver, inclusive, tecnologicamente, uma forma de conter a propagação de desinformação. Mas, bem, vou falar aqui a partir do estudo que o Intervoz está fazendo. A gente está escrevendo um livro que deve ser publicado no próximo mês sobre desinformação e tem um capítulo específico do livro que foi feito pela Ana Carolina Vestrup com participação de vários integrantes do coletivo em que nós listamos diversas recomendações para diferentes agentes para conter, de fato, a propagação de desinformação. Essas nossas recomendações, elas objetivam, em primeiro lugar, dar conta de alterar esse funcionamento da rede, essa economia política da rede que favorece a desinformação. Então, nós colocamos, por exemplo, estou pegando aqui o documento, a redução do uso de algoritmos que personalizam o conteúdo a partir da atividade online do usuário. Por quê? Porque a gente quer garantir que indivíduos e coletividades possam participar do debate sobre os vários temas. A modificação do padrão de identificação de autoria no WhatsApp e expor a quantidade de vezes, inclusive, que um determinado conteúdo circulou no aplicativo. Isso que o Pedro falou para a gente, quando a gente vê um conteúdo circulando 80 vezes, deve acender um sinalzinho de alerta. Então, a modificação, por exemplo, que leva à proibição, sobretudo no contexto eleitoral, do impulsionamento pago de conteúdos, o que acaba gerando a desigualdade também na rede, além de outras medidas. Nós não vamos resolver a desinformação, ao contrário do que vários países têm feito, com prisão ou coisas do tipo. É um problema, sobretudo, de educação midiática. Então, a gente também defende muito mecanismos, ações mesmo de educação para a mídia para que as pessoas tenham capacidade de ver, inclusive, de notarem aquilo que é conteúdo falso. Além disso, existem várias recomendações que tanto o Comitê de Estudar Internet no Brasil, que fez uma cartilha sobre isso, quanto agências de checagem, sempre divulgam que são formas de a gente perceber se aquele conteúdo é falso. Buscar verificar título, buscar verificar a fonte, procurar, inclusive, outras fontes para saber se, de fato, aquela notícia se sustenta, verificar os links, ler o conteúdo inteiro antes de sair compartilhando, ver a data, inclusive, do conteúdo antes de sair compartilhando. São algumas ações individuais que nós também podemos tomar para evitar, ajudar, contribuir com a propagação da desinformação. Mas, repito, essas atitudes individuais, desculpe, elas têm um limite também, o que a gente precisa alterar também a lógica do sistema hoje das plataformas para que elas sejam mais transparentes, para que a mediação algorítmica não seja tão perversa e não acabe favorecendo grupos que pagam para terem seus conteúdos impulsionados sendo conteúdos falsos. E, Pedro, quais são as colaborações que o Arida tem feito em torno dessa questão? Vou passar essa pergunta para um membro mais antigo do Arida, o Lucas. Lucas, está aí? Lucas? Ele não está, não, Lucas. Ele saiu? Foi. Ah, meu Deus, então vai ter que ser eu mesmo. Vamos lá. Bem, eu acho que a fala da Helena foi muito positiva mais uma vez, uma contribuição muito boa, acho que o vigilantismo é perigoso, né? Será que essa ideia de perseguição sem educação não adianta? Vamos ver entupir mais gente lá no presídio por ignorância, por medo, por estupidez, enfim. Acredito que o Arida hoje está tendo construir alguns mecanismos, né? Dentro da computação, né? No que cada computação fazer. Primeiro é, como é que eu posso dividir essa pergunta? Quais são as formas de poder coibir isso? Eu acho que, primeiramente, é capacitar a polícia, porque existem tipificações de crime que ocorrem na internet que são qualificados, são os crimes contra a honra, né? Calúnia, injúria, difamação, são crimes tipificados, e colocamos uma gravantezinha de utilização da internet, né? Porque quando você difama a imagem de uma mulher, a imagem de um grupo social específico, você não tem como limpar a reputação do dia para a noite, destruir a imagem de uma pessoa, você não tem como recuperar. É um crime que não tem como você reaver o que foi perdido, é um crime bárbaro, até, eu diria. E que agora, a partir de agora, as pessoas vão começar a perceber mais isso, porque a partir do momento que se usa mais internet, se pensa em que qualidade de internet nós queremos ter, que tipo de vida digital nós queremos ter, né? E eu acho que capacitar as polícias, alguns amigos, né? Inclusive, vinculados aos sindicatos policiais, e me falam, Pedro, nós não temos material para trabalho, nós falamos com alguma investigação com o celular, inclusive o Renato Roseno, o deputado, fez um trabalho bem interessante em relação a esse debate local sobre a legislação, muito, muito maravilhoso, né? Esse debate sobre a questão dos dados que o Estado utiliza, e acho que a construção de delegacias especializadas no âmbito civil de investigação para isso, com gente capacitada, em direitos humanos, principalmente, para ser preciso da legislação, do bem-estar coletivo, e não adianta nós acreditarmos que não existe vigilância com o Estado sobre a gente na internet, existe sim, com muita, com muita. Um professor, da, a Helena, que me lembra, por favor, da Federal, da ABC, que estava com a gente naquele evento, na Cripto Baião. É, já madeu. Pronto, você já madeu, me esqueci agora que você lembrou, tem um trabalho já bem vasto, mostrando como o Estado vigia a sociedade hoje em dia, sem o menor entrave. Não tem problema nenhum. Inclusive, há relatos de que a ABIN estava monitorando o comitê do Haddad, né, pelas eleições, né, há relatos, não sei se houve confirmação sobre isso, preciso, né, mas existe o Estado de exceção estabelecido, a vigilância já ocorre, vamos pegar um caso agora do governo federal que está pensando em utilizar as operadoras que podem monitorar a movimentação do cidadão, só para identificar previamente se aquele cara teve contato ou não com alguém que teve Covid, né, tipo, a gente tem que se perguntar onde está a nossa segurança, em termos de segurança de dados, onde segurança em relação às doenças, né, às pandemias que estão aí, é real, e que tipo de controle o Estado vai exercer sobre nós. Eu acho que a melhor forma seria abrir o debate para a sociedade civil, tornar isso mais aberto e pensar no que tipo de modelo de internet nós queremos e que tipo de Estado nós queremos. Isso que o Pedro falou agora, né, tem a ver com um debate que a Covid tem trazido, que alguns países que se consideram bem-sucedidos no combate ao vírus, utilizaram de tecnologias de vigilância muito severas e muito fortes, né, como o Pedro mesmo falou, a gente está com um indicativo do Ministério de querer pegar todos os telefones dos brasileiros e tudo, eu queria perguntar a vocês, quais são os riscos, né, após esse momento de ascensão que nós estamos vivendo na pandemia, que essas tecnologias de segurança, polícias digitais, sejam integradas no nosso cotidiano, como é que vocês avaliam essas questões? Helena, você pode começar? Sim, esse é um tema que eu também tenho estudado, que, bom, as tecnologias de vigilância, elas já estão em um crescente na sociedade, né, muito se fala da China, dos países asiáticos, ou de países que são também ditaduras, Coreia do Norte, enfim, não usa essas tecnologias, mas eu quero lembrar que aqui no Ceará mesmo, um programa de segurança que tem sido adotado, a Nesp, Nova Estratégia de Segurança Pública, ela é bem baseada em uso de tecnologia, e ela, por exemplo, permitiu a instalação de mais de 3 mil câmeras na cidade de Fortaleza, câmeras que ficam monitorando absolutamente tudo o que acontece aqui na rua, na cidade, e de uma forma sem transparência e sem nenhum diálogo público sobre esses limites. Eu mesmo entrei com um pedido pela Lei de Acesso à Informação para poder saber, no caso também de uma outra estratégia vinculada à Nesp, que era o uso de reconhecimento facial, tecnologia de reconhecimento facial a partir dos celulares de policiais, para poder saber quais dados eram coletados, de quem, etc., eu não tive o meu pedido respondido, pelo contrário, a informação que chegou foi que estava havendo um processo para colocar esses dados em sigilo, o que é uma contradição em termos, porque se eles ainda não são sigilosos, eu deveria poder acessar. Estou falando disso porque a gente não pode simplesmente tirar esse contexto como se ele fosse só uma exceção. Às vezes, o que está acontecendo em vários países é a utilização do argumento da pandemia para poder fazer avançar uma lógica de capitalismo de vigilância, como conceitua a professora Shoshana Zuboff, no conjunto da sociedade. Então, de fato, a gente tem visto isso em vários lugares. É útil que o Google faça, como ele passou a fazer, monitoramento de pessoas para saber se elas estão ficando em casa, se elas estão se deslocando, quais são os lugares de concentração, por onde andou uma pessoa que deu o resultado positivo do Covid. Talvez seja, eu tenho minhas dúvidas impossíveis, mas digamos que seja útil. Mas eu quero saber quais são os dados utilizados, se eu dei a minha autorização para esse dado ser utilizado, para ser monitorada, porque, por exemplo, esse acerto que o Ministério fez da Ciência e Tecnologia com as operadoras de telecomunicações não considerou a minha possibilidade de não consentir em relação ao uso dos meus dados. E o consentimento é algo fundamental na lei de proteção de dados do Brasil e em várias legislações de proteção de dados no mundo. Então, o que a gente tem é, de fato, uma lógica de imposição e que pode levar à ampliação do capitalismo de vigilância. Não à toa, hoje mesmo, a gente teve uma decisão muito, na minha opinião, muito grave do Senado, que foi a votação de um projeto que amplia em um ano o prazo de início de vigência da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. A lei começaria a ter validade de fato agora em agosto deste ano e o Senado aprovou, ainda vai ser discutido na Câmara, que só vai ser daqui a um ano, um ano a mais, além do que já estava previsto. quer dizer, nós vamos entrar nesse contexto de mais vigilância, de mais tecnologia de vigilância, sem sequer uma legislação que seja, de fato, capaz de nos proteger. E aí, o perigo é muito grande. E é uma vigilância que vai para o íntimo dos nossos corpos. Em vários países, tem sido utilizadas aquelas tecnologias de ver se a pessoa está com febre ou não. Em outros países, há um rastreio de quem deu positivo para saber se ela se deslocou ou não. quer dizer, é um avanço sobre os nossos corpos que deve nos gerar muita preocupação. A resposta, se não for a resposta de não utilização, porque essa utilização pode ser útil, mas ela tem que ser de muita transparência em relação ao tipo de uso que está sendo feito desses dados e de um controle social imenso desse tipo de prática. Não pode caber apenas ao Estado monitorar esse tipo de uso, na minha opinião. Eu queria fazer só um adendo que um colega aqui da Federal de Pernambuco me mandou um áudio que eu acho que é muito pertinente nesse momento. Deixa eu só localizar aqui. Muito bom. Eu falo, diz-me desse dilema que a professora colocou agora. Está aqui. é do Márcio De Luca da Federal de Pernambuco, mestrando em essência da computação. Ele me mandou esse áudio aqui. Só um segundo. Vou colocar aqui de novo. Espera aí, só um minuto. Não, não está dando para escutar, não. Pode comentar o que é? Não, a questão que ele coloca é essencialmente essa que a professora colocou antes de mim, que é os limites da democracia digital. Será que a tecnocracia vai sobrepujar a democracia? Será que nós vamos ficar reféns do que nós construímos? A máquina venceu a gente, né? Ou ela vai ser uma ferramenta para poder alavancar nossa liberdade? E como a professora colocou bem, eu acho que o debate público, ele é essencial. E pensar essas tecnologias não só para vigiar o cidadão. Já que já estão vigiando a gente, por que a gente não vigia a Câmara Municipal, vigia os gabinetes, vigia as licitações, vigia os leilões públicos, né? Não invertemos a máquina a nosso favor. Isso é uma forma de anarquismo. Eu acho que isso é válido. É, eu até achei muito curioso, porque nos primeiros dias de isolamento, os poderes públicos no geral tiveram muitas dificuldades de estabelecer mecanismos de votação à distância, por exemplo. Aqui na Assembleia, como a Câmara Federal, isso mostra que há um enorme descompasso no desenvolvimento de tecnologia a partir dos interesses. Quer dizer, para a participação social, para a transparência, para a consulta pública, não tem tecnologia desenvolvida. agora para vigiar o batimento cardíaco, a minha temperatura, para onde eu vou, e aí tem a tecnologia desenvolvida. Então, assim, isso mostra que a tecnologia, ela também segue escolhas sociais, né? Ela não é neutra, são escolhas sociais políticas, ela não é neutra, ela incorpora, inclusive, na sua própria dimensão, no seu design tecnológico, essas escolhas. Vou dar um exemplo. Muita gente tem utilizado ferramentas de educação à distância, né? Para dar aulas, fazer atividades, enfim, com os estudantes nesse período de isolamento. E já há vários casos, né? De denúncias de aplicativos que têm sido usados, como é o caso do Zoom, né? Um aplicativo também para videoconferência, e que coleta localização, que não garante nenhuma proteção, inclusive dos documentos e dados compartilhados durante a transmissão, o uso do aplicativo, e que estava entregando essas informações para o Facebook. Outras também ferramentas que estão sendo gratuitamente ofertadas agora, como o Google for Education, né? Que são vários, um pacote de soluções do Google para a educação à distância. Também, várias delas pedem muito mais dados do que, de fato, seria necessário para fazer o provimento do serviço, né? Que é algo que está também na LGPD, que é o quê? Só é possível que um aplicativo ou uma empresa qualquer exija ou acessa dados que sejam fundamentais ao desenvolvimento do serviço. E não é isso que a gente vê. O que a gente vê são pedindo acesso a fotos, acesso a calendário, lista de contatos, que não tem nada a ver com aquele momento específico, né? Mas são formas de captura de informações que vão ser processadas posteriormente e provavelmente vendidas. Então, o cenário que a gente tem é um cenário muito preocupante. O Eduardo Snowden, inclusive, que foi aquele ex-agente da NSA norte-americana que denunciou todo o esquema de vigilância. Hoje também tem uma rede muito interessante que eu sugiro que quem estiver querendo saber mais sobre esse tema acompanhe, que é a rede Lavitz. Também tem publicado alguns textos relacionando a situação do coronavírus com a ampliação da vigilância. que são preocupações que têm circulado bastante e que acho que devem estar no centro da nossa conversa para sabermos como sairemos dessa pandemia, se sairemos mais democráticos ou mais autoritários. Se naturalizarmos essas práticas, certamente sairemos mais autoritários. A gente vai já passar para as perguntas da galera que está assistindo, mas aproveitando esse debate sobre as limitações da tecnologia e da neutralidade, da não neutralidade das tecnologias, uma das coisas que ajuda muito a disseminação de fake news, por exemplo, é a falta de acesso do usuário à internet. Por exemplo, muitas vezes o uso que a pessoa tem da internet é apenas pelo WhatsApp ou pelas redes sociais e ele não consegue, por exemplo, acessar o link daquela notícia fake que recebeu. Como é que a gente podia pensar uma política de democratização da internet para que toda a população tenha acesso a uma internet de qualidade e livre dentro do país? Pedro, você pode começar? Pedro, está escutando? Acho que ele não está escutando. Oi, estou ouvindo. Pode repetir a pergunta? Não, é a questão de como é que a gente pode pensar uma qualidade de internet para todos os usuários no Brasil, uma vez que a gente sabe que hoje a internet é restrita e muitas vezes as pessoas só têm acesso à internet por WhatsApp, por rede social. Como é que a gente podia pensar um plano de democratização da internet no Brasil? Democratizar a internet. Eu acho que hoje nós estamos com aproximadamente 60% da população tem acesso à internet de alguma forma. Eu acho que a democratização da internet tem que vir em paralelo com a democratização da educação e o respeito ao outro. O desafio nunca foi a internet, o desafio é conviver. A convivência que está caturada na sociedade brasileira e no mundo. Na medida que houve a globalização, essas tecnologias de comunicação fizeram com que a gente tivesse contato com outras pessoas, das quais a gente nunca sonhou em ter. O oposto, o cara que mora no outro lado da cidade, que eu nunca ia falar a minha vida com ele, que está falando comigo agora aqui pelo WhatsApp, comigo no YouTube. Só que eu nunca consegui, enquanto cidadão, a refletir sobre todos os dilemas, dificuldades, desafios pessoais, sobrevivência, das classes alterizadas. Então, lápis da minha condição de pessoa que teve acesso a cinema superior, eu não consigo dialogar com o outro. E essa conflitualidade de não estar vindo da rua na internet, a internet é só um espelho. O Black Mirror votar na nossa frente. Nós não conseguimos mais lidar com o outro e as pessoas que são cada vez mais deseducadas a lidar com os seres humanos e mais educadas a lidar com o dinheiro. Então, se eu não aprender a lidar com o ser humano de frente de mim, nunca vou poder viver em democracia, nunca vou viver em liberdade, nunca vou ter o sentimento de civilidade. Um colega colocou no grupo do WhatsApp ontem, muito interessante, a ideia de que, não sei se é verdade, coisas de WhatsApp, não sei se é verdade, mas achei muito interessante porque tem um conteúdo pedagógico ali. Questionaram uma antropóloga, doutora Margaret Mead, uma grande antropóloga, sobre qual seria o marcador que define quando nasce uma civilização. Quando nasce uma civilização, é o fogo, é a roda? Ela disse não. Quando você encontrar um fêmur humano que foi quebrado e está consolidado de novo. Por quê? Porque um fêmur quebrado e reconstruído ali é um sinal de incivilidade. Porque alguém, em algum momento, parou, num momento punitivo da história humana, ajudar outro ser humano a se restabelecer. Isso é o que faz de nós seres humanos e não animais. É a capacidade de se doer pelo outro, de se apoiar. Isso tornou-me forte. Nós estamos, cada um na sua casa agora, colaborando para a construção de um saber coletivo, um saber forte, um saber civilizacional. Essa é a coisa da internet também, no meu ver. Mas ela é uma faca. E a faca, ela obedece a mão que segura. Eu acho importante o que o Pedro traz para a gente também, além dessa dimensão tecnológica. Acho que a tecnologia, além das determinações já na sua construção, ela também se insere socialmente e os sociais que são feitos delas vão dando contornos para essa tecnologia. infelizmente, a gente tem hoje um uso muito nefasto. Hoje mesmo saiu uma pesquisa que aponta que 55% das publicações para Bolsonaro são publicações feitas por robôs. Então, a gente vê aí como é que a coisa vai se desenvolvendo. É um estudo da UFRJ que analisou 1,2 milhão de tweets a favor do presidente no dia 15, que seria aquele dia das manifestações favoráveis ao Bolsonaro. Então, acho que isso já mostra também quais são os usos que vão sendo desenvolvidos dessa tecnologia. Pontos do acesso, acho muito importante que a gente debata essa questão porque outra situação também que essa pandemia ajuda a revelar é a imensa desigualdade no acesso que nós temos. De fato, hoje, se a gente for seguir as pesquisas do Comitê de Estudar Internete no Brasil, TIC Domicílios e outras tantas, elas apontam que quase mais de 70% da população brasileira tem algum acesso à internet. Só que quando a gente passa desse número frio e vai pensar na qualidade do acesso, aí a desigualdade ela se revela. Porque muito do que foi estimulado nos últimos anos, desde o governo Dilma, inclusive, foi o acesso via rede 3G, 4G. Então, você não tem uma política de universalização de fato da internet como tem no Uruguai, em vários outros países, mas você teve uma lógica de estímulo à comercialização de smartphones e de pacotes, muito limitados do ponto de vista do acesso. Aquele pacote que se você for ver um filme, acabou seus dados. Então, isso é muito grave. Para a gente ter uma ideia, a TIC Domicílio de 2018, que é a última que a gente tem disponível, coloca que 85% dos usuários de internet das classes D e E acessam a rede exclusivamente pelo celular e 2% apenas pelo computador. quer dizer, o que a gente tem é um acesso precário à internet e que vai ser uma questão, porque tem uma tendência e que isso tem sido muito pressionado agora nesse momento a ter mais atividades mediadas pela tecnologia, né? Seja home office, seja EAD, educação à distância, tem uma lógica de uma conexão maior pela tecnologia, mas nem todos têm acesso a isso, né? Nem todos têm acesso e possibilidades de usufruir. Então, é algo muito sério. Inclusive, o Intervozes entrou com uma uma ação juntar a Anatel, né? Pedindo para que não houvesse cortes de internet, nem mesmo a limitação de franquia durante a pandemia. Como é que a gente tem agora uma pandemia, a gente precisando de informação, querendo buscar informação, ou tendo que trabalhar à distância, tendo que estudar à distância, enfim, fazer suas atividades, ou mesmo também obter entretenimento, que é absolutamente necessário, e a gente vai ter corte porque chegou na franquia estabelecida pelo plano, né? Então, isso é algo que viola, inclusive, o que também está na maior civil da internet, que é a internet, o acesso à internet, é um serviço essencial. E isso se mostra ainda mais nitidamente nesse contexto, e a gente, infelizmente, não tem tido políticas públicas que deem conta, né? De garantir esse acesso. A gente fala muito da garantia de energias, não ter corte de água, tudo isso é fundamental, né? Mas nós também queremos ter acesso ao conhecimento, e por isso é importante que a gente não tenha cortes na rede, e ao contrário, que a gente parta desse momento para desenvolver políticas públicas mais robustas, e que respondam à centralidade que a internet tem hoje na sociedade. Agora, passando aqui para as perguntas da galera que está assistindo a gente, a Renata Silva, ela joga uma pergunta que é a seguinte, o mundo pós-Covid-19 parece também um grande laboratório para a exacerbação das relações remotas, né? Está todo mundo dentro de casa usando a internet para fazer as suas ações. A naturalização, a gente pode pensar que isso seria um processo de naturalização desses vínculos remotos, né? E aí eu queria casar com a pergunta do Antônio, que ele acabou de perguntar, que acho que tem a ver também, que é em um contexto onde as práticas de vigilância são cada vez mais naturalizadas em nossa sociedade. Quais iniciativas poderiam ser adotadas para ampliarmos o debate público sobre esse assunto? Quem é que pode começar? Vai, Pedro, para a gente ir revesando. Obrigado, Helena. Eu acho que... Tem uma fala que a Helena falou agora que eu me esqueci, que eu achei interessante, e acabei perdendo um fio do raciocínio, mas tudo bem, depois eu vou lembrar em algum momento, eu vou pegar. A pergunta da ouvinte foi o quê? da internauta, do Paulo? A primeira pergunta é se a gente está vivendo um laboratório de vidas remotas, né, da COVID, e como é que... E a outra pergunta é como é que a gente vive nessas práticas de vigilância cada vez mais recorrente, como é que a gente pode ampliar o debate público sobre esse assunto? Eu acho que a internet é um grande laboratório de cobaias, somos cobaias do Mark Zuckerberg, acho que o primeiro ponto aqui é colocar a legislação atual, ela não é feita para poder cumprir as empresas estrangeiras que trabalham com informação no Brasil, elas simplesmente não respondem ao governo federal, porque sim, porque não querem, não se submetem, né? Como elas estão localizadas fisicamente lá na terrinha delas, aqui elas só colocam uma representação comercial justícia, elas não se acham no direito de responder a requisição de um juiz participar de uma CPMI da fake news, porque eles são especiais, são muito melhores que nós, seres latino-americanos, né? Então, eu acho que o primeiro passo é pensar uma legislação que obrigue, assim como a Europa fez, obrigue essas empresas a se submeterem à hegemonia nacional, ao cidadão brasileiro, ao Estado brasileiro. O segundo ponto é a ideia de como tornar isso uma ferramenta mais colaborativa, mais acessível, mais democrática. Acho que a professora Leina falou muito melhor do que eu, acho que a fala dela foi muito mais com propriedade sobre isso, mas eu queria colocar um dado estatístico, que eu gosto de trabalhar com estatística, e hoje no Brasil, mesmo com toda a ampliação do FIES, com toda a ampliação que os governos anteriores fizeram sobre as universidades, investimento, crescimento, valorização do ensino superior, os sindicatos, também através da luta dos sindicatos docentes, das associações de professores, das federais, dos EFs, mesmo assim, com toda essa luta, somente 7% da população tem acesso, não é que termine, é que tem acesso ao ensino superior, 7%, mas, no entanto, mais de 50% tem internet no celular. Eu acho que, mais uma vez, nós temos que trabalhar para poder qualificar as pessoas, no sentido de, como diria o Norbert Elias, um processo civilizador, é um processo civilizador, tem gente que critica o Paulo Freire, nunca nem leu, vou dar um exemplo bem interessante, eu compartilhei esse link num grupo de WhatsApp de estudantes de computação, automaticamente eu fui rechaçado, o cara não sabia do que se tratava a live, só viu o tema, já disse, isso é coisa do PT, isso é coisa de esquerda, é não, cara, isso é coisa de democracia, isso é coisa de liberdade, eu mostrei vários dados técnicos aqui, me dispõe a mostrar a minha tecnologia para quem quiser, mas a questão é, nós não estamos preparados para lidar com o diferente, eu ouvi relatos de empresas de internet que já estão construindo para os seus clientes, veja só, filtros opcionais, se você não quiser ver a palavra Lula no seu computador, você não vai ver nunca mais, não é uma coisa que está implementada ainda, é uma coisa que está sendo implementada, se você pedir por escrito que não tenha que aparecer o nome XYZ ou Bolsonaro, desaparece, isso é emburrecedor, isso é totalmente emburrecedor, porque você perde o direito ao contraditório, perde o direito a observar as variáveis que existem na sociedade, o Pedro, por mais que tenha uma perspectiva, ele é só um observador dentro de um universo de possibilidades, eu não sou dono da verdade, nem de longe, mesmo que um doutorado não tenha, mas nós da universidade também somos culpados disso em boa parte, porque nós não saímos do pedestal para dialogar com a sociedade, para fazer um debate aberto, para falar a língua deles, para falar no chão, trabalha com as bases, a internet está aí para isso, eu acho que muita gente fazendo um trabalho bom, o coletivo Intervozes é um exemplo disso, é um esforço nesse sentido, eu acho que tem gente boa trabalhando nisso, mas precisamos de mais esforço para poder traduzir a língua para o povo, tentar educá-los da melhor forma possível e principalmente aprender com eles. Por isso que eu me dispus na minha tese de doutorado, só um adendo, a dialogar com os bolsonaristas. Dentro da universidade mesmo, as pessoas me rechaçam, olha aí, você também é bolsonarista, você quer conversar com eles? Está pegando o WhatsApp deles para conversar com eles? Ou seja, o discurso do outro é muito mais forte do lado da direita, digamos, mas também existe esse ranço, esse ranço tem que acabar, porque senão, quando acabar o Covid, vai ser o menor dos nossos problemas, uma guerra civil que pode se avizinhar. Porque por caristia de alimentos, por caristia de emprego, por crise econômica, nós não vamos mais olhar o nosso vizinho com bons olhos. E esse dia está chegando, só que nós temos que tomar muito cuidado para que ele não chegue. Helena? Eu vou pegar emprestado, inclusive, o título de um artigo de um filósofo que me parece muito interessante, o Ben Chuham, que chamou Coronavírus de hoje e o mundo de amanhã. Eu acho que o que a gente está passando, de fato, é por algo que vai modificar a nossa forma de sociabilidade e, possivelmente, os arranjos sociais mais amplos, inclusive, a partir dessa pandemia. Muitas das atividades, por que isso? Primeiro, acho que é melhor deixar claro, não me parece que é uma pandemia de um mês. Não me parece que a gente vai passar em isolamento só duas semanas ou mais duas semanas. Até, pelo menos, ter vacina, o que a gente vai ter é toda uma lógica de fluxos, mais ou menos casos, mais ou menos necessidade de isolamento e, portanto, mais ou menos necessidade também de mediação tecnológica. É muito provável que as fronteiras permaneçam fechadas para alguns tipos de circulação ainda nos próximos meses. Então, o mundo de amanhã pode ser o mundo mais mediado pela tecnologia. Mas aí é preciso que a gente pense em que sentido, para que mais tecnologia e como elas se inserem no nosso cotidiano. vou dar um exemplo. Muita gente tem feito home office e eu tenho certeza que muita gente está percebendo que o home office leva a trabalhar muito mais do que se trabalha quando você está lá com suas oito horas de jornada, por exemplo, demarcadas pelo ponto eletrônico. Porque não há mais fronteira entre aquilo que é trabalho e o que é a sua casa e o que é que é o simplesmente estar sem fazer nada. Algo importante, inclusive, que é essa sociedade, que é do hiperestímulo, como o Pedro já pontuou, acaba também inviabilizando. Então, tem um tipo de lógica de inserção social na tecnologia que é muito problemática. Na nossa própria esfera da educação, a Dulce tem feito um papel importante de discutir e criticar alguns pedidos de imposição de EAD, de educação à distância. Nós não somos preparados para ter isso, para desenvolver, de fato, a educação à distância. Já comentamos aqui que o acesso à internet é um acesso muito desigual e mais do que isso. Muitas vezes, a EAD significa também precarizar tanto o trabalho docente como precarizar o ensino, como garantir uma lógica muito distante do que a gente pensa de um ensino pautado pelo diálogo, pela crítica, pela reflexão. Eu lembro, meu irmão fez uma faculdade privada e eu lembro que ele assistia de direito e ele assistia algumas aulas que eram gravadas no Rio de Janeiro e que serviam para todo mundo. Então, a aula, ela era vendida para vários estudantes, para várias turmas, né? Provavelmente, esse professor recebeu por uma gravação de aula. Então, qual é, de fato, a tecnologia que a gente vai querer? Acho que essa é uma grande questão e que está aí nessa fronteira da nossa discussão sobre a sociedade do futuro que começa, né? Que já começou agora. Eu queria, por exemplo, uma coisa que a professora Ana colocou é que o EAD, ele é possível a lei de direitos e base da educação, ela tem uma padronização para o EAD. Eu sou licenciado, fiz licenciatura na UES, em Ciências Sociais, e eu sou apaixonado pela educação. E o EAD é para ser utilizado quando não há corpo docente na região que o aluno está, quando as instituições não têm condição de levar a educação até ali, em última instância, se usou o EAD. Hoje em dia, se banalizou o EAD. O EAD é maravilhoso, se usado sabiamente, se usado moderadamente. O Estado tem estrutura para levar a educação no interior? Tem sim, mas por que ele não prioriza isso? Sabe? Acho que, quais são as prioridades? Educar ou monitorar? Aprender ou matar? A UNB mesmo tem um projeto de EAD super sério que levava cursos de graduação para comunidades indígenas, né? Então, para algumas situações, ele pode ser útil. Agora, o que a gente tem visto é esse estímulo. Não à toa, o MEC, inclusive, ampliou agora, em meio à pandemia, né? As possibilidades de uso de EAD, chegando a 40% aí na carga horária total dos cursos, né? Então, o alvo já vinha lá de dezembro do ano passado e que agora a gente tem visto, né? ser efetivado de uma maneira pouco dialógica, inclusive, em várias universidades privadas, sobretudo. Provavelmente, a gente deva fazer em breve uma live também sobre EAD, né? Assim, que é um debate super importante nesse momento que o sindicato deve tomar como esse debate, né? Mas eu queria voltar aqui para uma pergunta da Renata na FESOLI, que é como é que vocês avaliam o dado de credibilidade da Nota Folha de que houve um aumento de credibilidade e confiança nos veículos da imprensa tradicional durante essa pandemia, né? A Folha divulgou, inclusive, que ela conseguiu bater o recorde de audiência no jornal impresso dela, né? Durante o período da pandemia, inclusive, tendo mais acesso do que durante o período das eleições de 2018, né? Então, assim, como é que, se isso teria a ver com esse fenômeno de fake news, como é que a gente pode avaliar esse retorno das mídias consideradas mais tradicionais, tendo um maior índice de audiência nesse momento da crise da COVID? Eu podia, inclusive, vincular essa pergunta com uma outra que chegou que era falando sobre a ciência, né? Se a ciência também... Deixa eu ler aqui a outra pergunta, que foi... Fernando Barbalho, acho. Barbalho, isso aí. No último Roda Viva, como pesquisador na área de epidemiologia, teve grande audiência, foi, inclusive, a maior audiência no horário, né? Foi a revanche da ciência. Ele pergunta se há uma percepção de uma maior receptividade à ciência nos últimos dias nos grupos de WhatsApp. Essa aí é boa para o Pedro. Mas, Helena, começa. Vou vincular as duas, deixando já meu abraço para a Renata de Brasília, que está acompanhando aqui. porque acho que tanto a questão da desinformação como o discurso anticientífico, né? O discurso negacionista climático e tantos outros eram processos que caminham juntos para a produção de uma sociedade desinformada e que foram amplamente utilizados pela extrema-direita, né? Não à toa Trump, Salvini, Boris Johnson, vários políticos, né? Bolsonaro, inclusive, obviamente. Vários políticos desse espectro político se baseiam no discurso anticientífico, negacionista e também na desinformação para impor seus projetos. Acho que agora a gente tem uma chance, aí o lado, né, da oportunidade um pouco no meio desse caos todo, precisa falar em oportunidade, mas é uma possibilidade da gente ampliar o diálogo e de fato expor as pessoas estão mais atentas, né? Elas estão buscando informação, elas estão em casa. Agora, não me parece ser também certo dizer que essa credibilidade voltou e que só os veículos tradicionais estão tendo ápices de audiência, porque também as redes têm notificado, têm noticiado que o volume de conteúdos que circulam nela cresceu muito, né? Então, acho que tem mais conteúdo circulando de uma forma geral e cabe a nós disputar para que sejam os conteúdos mais embasados, contextualizados, as situações políticas, as formas de ver o mundo, os que cheguem até a população, né? Mas, já há algum tempo, os veículos tradicionais vinham nessa disputa, né, pela credibilidade, porque eles têm perdido muita audiência, praticamente todas as emissoras de TV, elas vinham passando, vêm passando por uma crise em relação à audiência muito grande, porque as pessoas hoje estão mais dispersas, né, em vários produtos, serviços, canais, e acho que também elas tentam buscar por meio dessa afirmação de que elas têm credibilidade, de que elas devem ser consultadas, um retorno para uma lógica de controle da audiência e, portanto, também de hegemonia, né, que vinha sendo perdido. Então, acho que tem uma briga que está colocada aí também por trás desse tipo de situação. desinformação. Agora, a Globo, ela tem feito, eu estudo a Globo também, então, sempre acabo me reportando a ela, a Globo tem feito uma verdadeira campanha contra a desinformação, contra o próprio presidente Bolsonaro, né, o tempo todo noticiando, teve um caso agora de um vídeo de uma pessoa falando sobre desabastecimento na CEAS e tal, que eles estão todos os dias retomando, então, tem uma briga aí sobre esse critério de verdade, né, na minha ótica a gente tem que buscar não voltar a hegemonia nos meios de comunicação tradicionais, mas talvez ter uma possibilidade de ter mais acesso a informação diversificada, né, do que o que a gente tinha antes. E aí, Pedro, dentro dos grupos que você tem analisado, você tem percebido uma maior receptividade da ciência, uma maior compartilhamento de informações vindo de veículos tradicionais, você sabe, você já tem assistido? A pergunta do Fernando, né, a pergunta do Fernando. Na última hora viva com um pesquisador na área de epidemiologia teve uma grande audiência, foi uma revanche da ciência. A percepção de uma maior receptividade da ciência nos últimos dias em grupos de WhatsApp? Assim, é aquela coisa, né, acho que em meio à pandemia que está, acho que ninguém imaginava isso, sabe, o cidadão comum ver isso no jornal e pensar, não é comigo, não é comigo. Então, de repente, ele se vê engafiado em casa por causa dessa história, ele não entende nada, ele vai rezar para todos os santos, eu tenho certeza. Na hora do desespero, ele vai fazer uma oferenda para Exu, ele vai chamar o pastor evangélico, vai tentar procurar o padre no WhatsApp, vai falar com, vai pedir ajuda para o Bolsonaro, vai pedir ajuda para o Lula, vai bater palma para o enfermeiro, vai fazer tudo. O grande ponto é, se a ciência consiga ganhar uma relevância, conseguiu, se ela conseguiu ser entendida pelo povo, nem de longe. E a gente já está passando de uma hora, mais de uma hora da nossa live, a gente está caminhando mais para o final. Eu, eu. Mas tem uma pergunta aqui do Bruno, que é o nosso presidente do sindicato, ele é direcionado para a Helena, mas acho que dá para a gente ampliar, assim, ele fala, como travar o combate quando vemos o governo federal e até mesmo a reitoria da UFC utilizando as redes sociais institucionais para gerar desinformação, ou seja, a gente tem o próprio poder instituído, assim, o Estado na atual conjuntura brasileira, a gente tem um presidente que é um alimentador de desinformação, né, como é que a gente pode combater se a gente tem um Estado contra a gente e no caso da UFC a própria reitoria, né. É muito importante considerar que, em geral, as instituições também ajudam a propagação da desinformação, alguns agentes políticos, né, eu lembro de um caso que também está bem trabalhado, reportado em pesquisas, vai constar também no livro do Intervós que a gente está lançando sobre esse tema da desinformação, que é o da própria Marielle, né. Logo que a Marielle foi assassinada, houve uma primeira leva de tweets, né, muito chocados, emocionados, comovidos, preocupados, com a situação toda, solidários, né, a Marielle e sua família, e aí depois entram os tweets, né, de robôs, da extrema direita também, aí eles começam a fazer uma disputa de narrativa, daí vem uma desembargadora, faz um tweet mais ou menos na mesma linha, vinculando a Marielle a foma do vermelho e coisas absurdas desse tipo, depois esse tweet dela vira um post numa rede social, é, da, num site, desculpa, também vinculado à extrema direita, e a coisa cresce, que vai parar na imprensa, o debate, na imprensa tradicional, o debate que ela foi colocada ali na rede, né. todo nesse caso para mostrar que, de fato, em geral, a desinformação conta com esses agentes que também participam dessa leitura de mundo da promoção dela, né, no caso do governo federal, é absolutamente grave, né, e a gente tem reagido a isso de algumas formas, é que o próprio governo federal seja esse que encampe, né, o discurso da desinformação, então você teve tanta campanha que eu já citei, né, o Brasil não pode parar, mas também vários postos da SECOM, a Secretaria de Comunicação, que deveria cumprir um papel público, né, fazendo essa divulgação da desinformação, né, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, inclusive, sugeriu à PGR que acionasse o governo para que o governo se comportasse como tal, né, respeitasse os preceitos, as indicações da OMS, parasse de desinformar, mas eu acho que a gente tem, de fato, aí um problema muito grave no Brasil, e, sinceramente, eu sou da opinião de que esse governo não pode continuar, né, por uma questão mesmo de cuidado de saúde pública, então, esse problema, ele tem que ser enfrentado. Agora, enquanto lidamos com esse governo, é fundamental que as instituições cumpram o seu papel, que a PGR funcione e cobre uma outra postura do presidente, que a mídia siga denunciando e que, enfim, as casas legislativas dessas cidades como um todo possam criticar e participar desse debate e exigir, inclusive, transparência no uso dos recursos públicos, como eu também citei. Essa campanha, o Brasil não pode parar, foram mais de 4 milhões de reais, não é isso? Então, é muito dinheiro sendo colocado. Também já chegaram várias denúncias na CVMI das fake news, que acontecem no Congresso desde o ano passado, sobre a participação de agentes públicos ou de pessoas pagas com dinheiro público, como assessores, o Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e outros tantos, no que tem sido chamado de gabinete de ódio. Então, quer dizer, tem um impulso aí que é dado com dinheiro público e, portanto, essas pessoas têm que ser responsabilizadas. E aí, Pedro, como é que você pensa a desinformação diante desse Senado, desse presidente? Eu acho que a fala dela é muito boa e eu complemento com uma perspectiva. Nós estamos relativizando o poder. a gente tem a ilusão de acreditar que ninguém é superior à lei, mas no Brasil isso não acontece não. Roberto da Mata, o antropólogo, colocou muito bem. Aqui ninguém é igual perante a lei. Aqui ninguém é igual. Há pessoas que são intocáveis. Vou dar um exemplo. Durante as eleições de 2018, o presidente Jair Bolsonaro, na época da República Federal, licenciado, ele disse vamos fuzilar a petralhada. isso é crime. No meu entendimento, isso é crime. Está incentivando a matança, fuzilar, é um assassinato. Então, a pergunta é qual foi o policial que naquela hora não prendeu e devolveu a prisão na mesma hora? Por quê? Isso é crime, cara. Em qualquer lugar do mundo, o cara tinha que ser algemado na hora. Se fosse eu dizendo isso na frente do delegado, ele não ia me algemar? Será que não? Só que ia. Lógico que isso foi o professor, um pesquisador nordestino? Então, a gente tem que pensar que o Estado no Brasil, ele responde a interesses específicos. Quando a Elana citou o caso da juíza que difamou a Marielle, ela está ali como pessoa privada. É um ente público, ela representa um Estado, uma legalidade, uma normalidade, em que, a partir do momento que o presidente se coloca como um ser que pode sair por aí gerando como oção no meio da pandemia, ele já quebrou ali o princípio da responsabilidade social. Esse homem tem que ser interditado. E não só ele, como alguns outros, né? Temos aí vários. Tive uma discussão razoável com a colega, mas discussão sadia. Um beijo para a Maria Escobar, do Dourado. E ela disse que não, Pedro, as filas de vacinação foram a medida adequada agora no meio da pandemia. Foi discordo profundamente. o Estado tinha que ir na casa do cidadão vacinar, gerando fila. Sabe? A gente tem que... Por que o Bolsonaro fazendo é certo e o governo aqui fazendo é errado? Está certo, o Bolsonaro fazendo está errado ou daqui está certo? Relativização complicada, sabe? Eu acho que a crítica tem que ser feita começando dentro de casa. Como diria Mao Tse Tung, a revolução começa na cozinha, né? Se a gente quiser mudar alguma, a gente tem que pedir coerência para a gente também. Então, nesse aspecto, a ideia de que eu me perdi. Então, vamos aqui para a última pergunta. Vamos lá, vamos lá. Que apareceu aqui uma pergunta muito interessante do Breno Matheus, né? Que ele pergunta até que ponto o uso de linguagens mais técnicas por parte de, digamos assim, das fontes reais, né? Das fontes confiadas de informação dificulta a interpretação da população de ler aquelas fontes mais confiáveis, né? Assim, tipo, é uma pergunta que eu acho que é bem importante e a gente já pode ir para as considerações finais de vocês para a gente ir encerrando a nossa live. Eu vou juntar essa com a outra que eu acho que era da Rosane perguntando sobre iniciativas de educação midiática do Interval de outros coletivos, né? Acho que a gente tem feito iniciativas de formação, de produção de conteúdo, de diálogo, oficinas, né? Essas são as formas com as quais nós trabalhamos bastante, né? Oficinas, produção de conteúdo, vídeos, né? Tudo que a gente produz, inclusive, pode ser baixado gratuitamente e está aí no site do Interval, no blog do Interval, na Carta Capital, enfim, né? E outros coletivos também tentam fazer isso, mas, de fato, a gente precisa de algo muito mais robusto, né? Para uma educação midiática. Acho que tinha uma pauta no começo dos anos 2000 que era muito forte, que era da inclusão dessa disciplina educação para a mídia nos currículos escolares, né? Me parece que talvez a gente viva hoje uma sociedade ainda mais midiatizada do que vivíamos naquele período e temos falado um pouco disso, né? Talvez seja a hora de retomar e pensar a educação para a mídia de uma maneira mais ampla, inclusive. A gente tem que ter aulas de robótica, a gente quer que as pessoas produzam também tecnologia e não apenas consumam tecnologia, sobretudo, produzidas pelos países do capitalismo central, né? É fundamental que a gente tenha uma inversão também e se coloque como sujeito desse processo para que possamos disputar os rumos desse processo e produzir tecnologias também que tenham a ver com as nossas necessidades sociais, né? O Brenda pergunta essa questão da linguagem técnica e eu concordo muito com ele, né? Eu acho que é um desafio para todos nós que produzimos ciência refletir sobre por que nós temos hoje uma sociedade que tem muito mais ciência do que tinha no começo do século no século XX, inclusive, né? E a gente ainda tem um distanciamento tão grande e ao contrário a gente tem visto falas baseadas em dogmas o discurso anticientífico crescer enormemente, né? É preciso fazer também uma crítica da ciência que nos trouxe até aqui, né? Que ciência foi essa? Que forma ela dialogou com a sociedade? Que conhecimentos ela legitimou e que conhecimentos ela deslegitimou? Então, tem uma crítica decolonial pós-colonial que é feita aí sobre essa sobre essa produção da ciência moderna que me parece muito relevante e que a gente tem que pensar, de fato em produzir uma ciência que esteja muito embrincada na vida social universidade que esteja nas periferias que esteja produzindo conteúdo com essas pessoas acho que são desafios, né? Para o nosso tempo de fato isso Vou emendar também para finalizar o professor Robert Bandeira perguntou se com a popularização na internet podemos dizer que ela é um vetor central já que não respeita os limites legais para propiciar uma ordem cada vez mais autoritária Eu não diria que a internet é ou não é isso eu acho que ela está em disputa e os rumos que a internet vai tomar dependem muito do quanto a gente vai conseguir regular democratizar popularizar a rede Eu sempre falo isso todos os veículos de comunicação quando surgiram surgiram com promessas democratizantes Eu sempre cito os textos do Brecht sobre o rádio colocando que o rádio poderia levar a uma democratização do conhecimento das formas de produção e etc e o rádio acabou virando também um meio monopolizado por poucos agentes como a internet também teve todo um discurso associado a ela nos anos 80, 90 até 2010 mais ou menos que colocava a internet como a produção de um mundo novo mais horizontal mais transparente mais aberto superaria desigualdades o que a gente vê também é um processo de monopolização da internet de transformação da internet em mais um espaço para exploração de produtos e serviços para mercantilização ou mesmo como eu coloquei para essa ampliação da vigilância Nós não queremos abrir uma das possibilidades da rede nós queremos disputar que a rede não venha a se tornar mais um espaço muito mais propício ao desenvolvimento e expansão do capital do que para as perspectivas democráticas e populares Agora é óbvio para que isso aconteça é preciso evitar o monopólio que hoje está muito forte na rede refletir sobre as empresas inclusive só para citar estou me alongando mas só para citar um exemplo na campanha agora dos Estados Unidos à presidência um dos debates que teve muita adesão e que era uma bandeira inclusive colocada com muito destaque pela candidata democrata Elizabeth Warren era a quebra das empresas de internet que são as empresas mais valiosas Amazon, Google Apple Facebook Microsoft elas estão no topo das empresas mais valiosas do mundo hoje basta você abrir o site da Forbes para confirmar isso então é muito importante que a gente pense nós queremos mesmo gigantes tecnológicas ou nós queremos mais empresas quais são os limites que nós vamos colocar quais são as práticas que tem que ser reguladas acho que são perguntas para o tempo presente agradeço bastante essa oportunidade de diálogo dividir esse calor de Fortaleza com vocês ainda que a distância são tempos muito difíceis mas também acho que a gente tem que conseguir ao mesmo tempo sobreviver a ele desenvolver muita solidariedade quero reforçar aqui as ações de doação para as pessoas mais pobres de exigência de renda básica enfim tudo isso é fundamental mas também usar esse tempo para poder a gente pensar sobre que sociedade nós queremos construir obrigada e aí Pedro olá eu queria falar sobre o trabalho do governo do estado em relação a essa pandemia que tem sido um esforço razoável do governador Camilo Santana notório que tem se esforçado razoavelmente para manter a qualidade de vida do cidadão eu queria mandar um abraço especial para o Iraporã que trabalha com o núcleo de inovação tecnológica da escola de saúde pública do estado um colega de TI que vem divulgando um trabalho muito bacana lá um abraço para o Iraporã para todo mundo do lado núcleo e a fala do professor Robert em relação a deixa eu verificar aqui que ele disse está aqui aos limites do princípio da o que? a partir da população interante quando dizer que ela é central eu repito o que a professora falou realmente eu não diria central eu diria capilar não é que ela é central é um ecossistema de mídias que vão se retroalimentando o WhatsApp o cara pega o WhatsApp vê que é legal manda para o Facebook o Facebook ele já replica para outra coisa o Facebook vai para a televisão e daí já vai se multiplicando é mais uma popularidade uma mediatização isomática como a raiz de uma planta é outro formato no dia central em relação a minha crítica voltando ao governo do estado é subnotificações porque não adianta você montar uma rede de TI maravilhosa monitorando Deus e o mundo se a subnotificação tem 10 vezes mais tem 50 então se tem 10 mortos multiplique aí por 10 tranquilo tranquilo isso não sou nem o que estou falando mais não os coveiros de São Paulo estão dizendo nem mais nem mais cientista já a linguagem em relação à mídia é uma enclave fundamental acho que a universidade tem que fazer um trabalho que até eu acompanho a Atila e a Marino há um certo tempo do canal Nerdologia adoro as coisas daquele cara adoro há muito tempo eu já acompanho sei lá uns 5, 6 anos mais ou menos ele trabalha num canal chamado Nerdologia que ele faz pequenos vídeos de divulgação científica explicando coisas conceitos da ciência e tornar isso acessível talvez até mais do que a internet tornar a ciência acessível a ciência viva não é a ciência para dar meu título de doutor não é a ciência para manter meu cargo mas a ciência vida uma forma de poder subsidiar os mais pobres isso a gente está pecando eu acho que eu vou agora depois da pandemia eu pretendo fazer alguns cursos de capacitação para fazer sabão caseiro é fácil fazer sabão caseiro e as pessoas mais pobres não tem acesso a isso e isso é um marcador de civilização é sabão nós de classe média que temos nosso salário isso é uma coisa banal mas para o pobre isso é sabe isso faz falta faz muita falta e como eu faço minhas considerações finais é agradecer imensamente a paciência de vocês comigo com todos o pessoal que está em casa que veio assistir agradeço imensamente a professora Helena e é isso obrigado queria agradecer em nome da Dulce a Helena e ao Pedro eu acho que a gente teve um debate bem rico acho que a gente contemplou todas as perguntas o máximo que a gente pôde dos que mandaram agradecer a todo mundo que ficou acompanhando esse debate agora lembrando que esse debate vai ficar disponível então vocês podem compartilhar o link e que a gente está num processo de nas lives anteriores e nessa de traduzir para Libras para tornar ainda mais acessível a gente não fez tradução simultânea porque a gente não tem recurso tecnológico para conseguir fazer isso mas a gente tem essa preocupação a gente já está na fase de tradução das outras e em breve todas estarão com tradução de Libras mais uma vez agradecer lembrando que esse é um projeto em pauta que é um projeto de lives da Dulce que é a sindicata dos professores das universidades federais do Ceará e que semana que vem a gente volta com mais uma live fique acompanhando que enquanto estiver a gente vai tentar manter o máximo sempre uma vez por semana uma live com algum assunto que nós consideramos pertinente para o momento atual mais uma vez obrigado e até a próxima valeu diferente do que diz o governo federal e também a UFC que mandou um e-mail ao trabalho eu diria se cuidem fiquem em casa cuidem dos seus nosso desafio é imenso valeu um 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 Obrigado.